A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Coração já está pulsando no teu seio a me acolher, teu amor vai me entregando, eu preciso renascer. No teu ventre posso ouvir tua voz, o teu pensar, tu me das teu coração e me embalas na canção de amor. Tanta história pra contar, vou te amar e bem dizer, és minha luz, serei teu sol, tu já és meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer, amo você. Sempre em cada amanhecer, quero a Deus agradecer, pelas mães que estão na terra, prontas pra nos acolher. Andaremos de mãos dadas, os teus passos vou seguir, sou teu filho, és minha fada, grande amor, podemos construir. Tanta história pra contar, vou te amar e bem dizer, és minha luz, serei teu sol, tu já és meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer, amo você. Sempre em cada amanhecer, quero a Deus agradecer, pelas mães que estão na terra, prontas pra nos acolher. Amo você, meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer, amo você. Cuidado. Música Ouvimos na voz de Elisabeth Lacerda, a música És Minha Luz. Queridos ouvintes, na questão 693 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec interroga aos espíritos superiores São contrários à lei da natureza, às leis e aos costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E eles respondem Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral Entretanto, Allan Kardec faz outra pergunta na linha A da mesma questão Diz assim Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas Cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies E da qual o próprio homem acabaria por ser vítima Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? No que os espíritos superiores respondem? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades Não deve, porém, opor-lhe desnecessariamente A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para reestabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza E é ainda isso que o distingue dos animais Porque ele obra com conhecimento de causa Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio Porquanto, o instinto de destruição que lhes foi dado Faz com que, provendo a própria conservação Obstem, ou seja, impeçam O desenvolvimento excessivo Que sá perigoso Das espécies animais e vegetais De que se alimentam E ainda, queridos ouvintes Sobre o mesmo assunto Obstáculos à reprodução Na questão 694 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta O que se deve pensar dos usos Cujo efeito consiste em Obstar a reprodução Para a satisfação da sensualidade No que os Espíritos superiores respondem Isso prova a predominância do corpo sobre a alma E quanto o homem está apegado à matéria Queridos ouvintes Tem sido consenso O entendimento da questão 693 Ou seja A escolha da mulher em ser mãe Ou regular a quantidade de filhos que deseja ter Diz a questão Deus concedeu ao homem Sobre todos os seres vivos Um poder de que ele deve usar Sem abusar Pode, pois Regular a reprodução De acordo com as necessidades Não deve, porém Opor-lhe Desnecessariamente Mas há Queridos ouvintes Quem se utilize do aborto Infelizmente Para regular A reprodução E o aborto Não é uma questão De escolha da mulher É crime Tanto nas leis brasileiras Quanto nas leis de Deus Diz o livro dos Espíritos Na questão 358 Constitui crime A provocação do aborto Em qualquer período da gestação Os Espíritos superiores respondem Que há crime Sempre que transgrediz A lei de Deus Uma mãe Ou quem quer que seja Cometerá crime Sempre que tirar a vida De uma criança Antes do seu nascimento Porque isso impede Uma alma De passar pelas provas A que serviria de instrumento O corpo Que se estava formando O Em Defesa da Vida De hoje Vai falar De obstáculos A reprodução humana Trazendo um tema Polêmico Pílulas anticoncepcionais Podem ser Abortivas? Para responder Convidamos Cláudia Aparecida Da Lávia Enfermeira Pós-graduada Em Neonatal Pela Universidade Federal Fluminense Mestre Em Ensino De Ciências Da Saúde Da Unifoa Centro Universitário De Volta Redonda Seja bem-vinda Doutora Cláudia Como acontece A menstruação E a gravidez No organismo Da mulher? Todos os meses O organismo feminino Se prepara Para uma possível Gestação Por isso Acontece No organismo O ciclo menstrual Que dura Em média 28 dias Um dos ovários Prepara e amadurece Vários óvulos Entretanto Aquele que se encontra Mais adequado É liberado Do ovário Em direção A tuba uterina Este óvulo Irá percorrer Toda a tuba Em direção Ao útero Neste percurso Acontece o período Fértil E paralelamente O útero prepara Uma camada De endométrio Que é uma camada De sangue Para colher O ovo Que é o óvulo Fecundado Também conhecido Como zigoto Caso não aconteça A fertilização Do óvulo Este óvulo Juntamente Com a camada De endométrio Que se formou Dentro do útero Irá se desfazer Em menstruação Caso aconteça Do óvulo Ser fecundado Pelo espermatozoide Acontece então Imediatamente A gravidez O que é um método Contraceptivo hormonal Quais são os métodos Contraceptivos Hormonais Existentes Método Contraceptivo hormonal São aqueles métodos Que agem no organismo Através De hormônios Quais são os métodos Existentes No mercado Injeção mensal E trimestral Anel vaginal Implante subdérmico Adesivo Transdérmico Dio hormonal Pílula anticoncepcional E o contraceptivo De emergência Como estes métodos Hormonais Agem no organismo Feminino A ação destes hormônios No organismo São Podem inibir a ovulação Ou seja Pode fazer com que a mulher Não ovule naquele mês Age confundindo o cérebro E este Se atrapalhando Não consegue ter informações Para enviar comandos Para os ovários Não ovulando É impossível Acontecer a gestação Estes hormônios Podem também Agir no muco cervical Então após a menstruação A mulher fica com a vagina Seca Depois de alguns dias Inicia a produção De um muco De aspecto grosso Branco Infértil Que com o passar dos dias Vai se modificando Ficando fino Elástico E transparente Considerado Muco Fértil Pois serve de alimento Para o espermatozoide Que pode ficar vivo No organismo Feminino Até 72 horas Após a relação sexual O pH do muco Sendo elástico Tipo Uma clara de ovo É adequado Para a sobrevivência Do espermatozoide E ajuda também Na subida Desse espermatozoide Em direção A tubulterina Para encontrar O ovo Então fazendo uso De métodos hormonais O objetivo É a mulher Não produzir Muco fértil Ou seja Não consegue engravidar Até aí Eu expliquei Duas ações Contraceptivas Entretanto Se estas falharem Existe uma última ação Que não falha Se mesmo assim Acontecer a fecundação Estes hormônios Interferem na camada De endométrio Formada pelo útero Impedem A anidação O acolhimento Deste ovo Dentro do útero O cérebro Sendo enganado Irá pensar Que é óvulo E libera Junto com a camada De endométrio Achando que esta mulher Está o que? Menstruando E na verdade Era um ser vivo Este sendo liberado Nada mais é Do que um aborto Aí não é mais ação Contraceptiva É abortiva Ação abortiva Existe o DIU hormonal E o DIU sem hormônio Este último Também tem ação abortiva? O DIU sem hormônio Está na classificação De método de barreira Porque age Matando os espermatozoides Sendo uma forma De barreira A camisinha O diafragma O espermicida Estes métodos São métodos De barreira Porque impedem A entrada Do espermatozoide No organismo Feminino Então o DIU sem hormônio Ele age matando Aí por isso Que é considerado De barreira Só que Esta ação De barreira Dura aproximadamente Seis meses Seu material De cobre Sofre ação química Dentro do organismo Pois em contato Com o sangue Menstrual E com secreções Liberadas pelo endométrio Este material Oxida Ou seja Ele ferruja Perdendo a ação De barreira Este DIU Pode ficar Até cinco anos No organismo Se depois de seis meses Não age Matando os espermatozoides Terá somente ação Na camada De endométrio Por ser um corpo Estranho O útero Fica o tempo todo Tentando expulsá-lo Então se a mulher Engravida O útero Na tentativa constante De expulsar O corpo estranho Que é o DIU Acaba expulsando O produto Da concepção Ou seja Se libera O produto Concebido Isto nada mais É do que aborto Este DIU De cobre Sem hormônio Tem mais probabilidade De ser abortivo Do que o DIU Hormonal Embora os dois Sejam considerados Abortivos Por que então Muitos laboratórios Farmacêuticos Dizem que Esses métodos Hormonais Não são Abortivos Os laboratórios Farmacêuticos Dizem Informam Que estes Métodos Hormonais Não são Abortivos Pois Se disserem A verdade A mulher Não vai Fazer o uso Porque ela Não quer matar O seu filho O Brasil É um país Contrário Ao aborto Por lei Se os laboratórios Disserem A verdade Sobre estes Métodos Hormonais Não poderão Ser vendidos Nas farmácias Devido Às leis Além do mais Não estão Preocupados Com as mentiras O importante É vender E lucrar As feministas Dizem Meu corpo Minhas regras Sabemos que Existem aí Dois corpos O corpo da mulher E o corpo do bebê Na sua experiência Doutora Cláudia Como vê A luta Dessas mulheres Pela legalização Do aborto Em relação As feministas Elas dizem Esta famosa frase Mas O bebê dentro dela É corpo De outra pessoa Se ela quer tirar Um braço Fique à vontade Pois o braço É dela Mas tirar A vida do bebê Este não É corpo dela O produto Da concepção Não é Um aglomerado De sangue Como elas falam A princípio Chama-se zigoto Depois blastocisto Aí ele vai crescendo Embrião Feto Só precisa da mãe Para nutrir E se abrigar Depois fora da barriga Continua Suas transformações Bebê Criança Adolescente Adulto Idoso As feministas Elas lutam Pelos direitos Das mulheres E se na barriga Dela tiver Uma menina Onde está O direito Desta futura mulher Entendemos Que a vida humana Se inicia Na concepção Mas há quem diga Que é na anidação Outros ainda Que a vida Só se inicia Quando o bebê Nasce Pode nos explicar O que é Cada uma dessas fases E onde começa a vida A verdade É uma só A vida se inicia Na concepção Após o encontro Do óvulo Com o espermatozoide Neste momento Se junta Metade do DNA Da mãe Com metade Do DNA Do pai Formando um ser Diferente O DNA De toda pessoa É formado No momento Do encontro Destes gametas Óvulo E espermatozoide E é o mesmo DNA Desde a concepção Até o final De nossas vidas Ou seja Surgimos Naquele momento Depois do encontro Dos gametas Nada mais Entra ali dentro Ele só cresce E se desenvolve Há sim Alguns cientistas Que dizem Que a vida Se inicia Com a anidação Do ovo No útero Como explicar Então Quando alguém Nasce De uma gravidez Ectópica A gravidez Ectópica É uma gravidez Fora do útero Pode ser Na tubuterina Ou no abdômen Por exemplo O produto Da concepção Ou seja O óvulo Fecundado Em seu trajeto Em direção Ao útero Se perde Pelo caminho Não consegue Encontrar O útero Geralmente Assim que o médico Descobre Ou quando acontece Quando acontece Uma hemorragia A mulher Tem que fazer Curetagem Mas como se explica Os casos Não detectados Através Da ultrassonografia Em que O bebê Nasce vivo Após ser gerado Durante toda A gestação Fora do útero Se foi gerado Fora do útero Não aconteceu A anidação Como só é vida Depois da anidação Além disso Existe uma proteína Chamada Early Pregnance Factor Fator precoce Da gestação É uma proteína Imunossupressora Secretada pelo ovário 48 horas Após a fertilização Não é uma proteína Novo não Foi descoberta Mais ou menos Em 1974 Foi estudada Em 1981 Ou 82 Vários anos Foi estudada E foi detectada Pelo cientista Morton Em 1974 Como o mais adequado Parâmetro Sensível Para vigilância De início Da gravidez Tem um cientista Chamado Smart Ele Era australiano É australiano Porque ele fez Um estudo Em 1982 Comprovando Que o DIU Impede A implantação Do ovo Ou seja Ele comprovou Que o DIU Provoca aborto Um aborto silencioso Ao invés de prevenir A fertilização Porque Como que ele Comprovou? Ele Com essa proteína A mulher Ficava grávida Ele descobriu Que ela estava grávida Nas 48 horas E aí Depois De alguns dias Que era o momento De acontecer A anidação Depois da anidação Fazia o teste De novo E aí Detectava Que ela não estava grávida Como é que ela não estava grávida Se o exame O exame estava falando Que ela estava grávida Então Depois da anidação O DIU Provocou isso Então Por isso Que falam Que o DIU É abortivo Resumindo É uma falácia Dizer que a vida Se inicia Depois da anidação Agora Dizer que a vida Só inicia Quando o bebê Nasce É pura mentira E todo mundo sabe Não preciso De tantas explicações Porque existe Ultrassom A mãe sente o bebê Mexendo dentro da barriga Como dizer Que não é vida? Se alguém Faz uso De métodos Contraceptivos Hormonais Tem como Diferenciar Uma menstruação Normal De um aborto? Não há possibilidade De ser detectado E a pessoa Conseguir diferenciar Uma menstruação De um aborto Por contraceptivos Hormonais Não tem jeito Agora Deixe as suas palavras Finais Gente Esse assunto É muito sério Não dá pra ficar Fazendo uso De métodos Contraceptivos Hormonais Não dá pra ficar Correndo risco De abortar Pode até ser Que uma mulher Faça uso De algum Desses métodos E nunca Tenha abortado Mas pode ser Que alguém Faça uso E aborte Todos os meses Não dá pra correr O risco O melhor é Não fazer o uso Desses métodos As mulheres Não têm acesso Às informações Corretas Sempre existe dúvidas Até mesmo Por parte Dos profissionais Da área de saúde A respeito Principalmente Do uso Da pílula Anticoncepcional E DIU Que são os Contraceptivos Hormonais Mais utilizados Pelas mulheres Espero que eu tenha Contribuído Para esclarecer Alguma destas dúvidas Eu desenvolvi Um manual Para auxílio De informações Sobre este tema E são muitas As bibliografias Utilizadas Caso alguém Tenha interesse Em adquiri-lo Ou queira esclarecer Alguma dúvida O meu telefone O DDD é 24992289572 Obrigada pela oportunidade Um grande abraço O Em Defesa da Vida Agradece, doutora Cláudia Tão preciosas informações Aproveitamos Para convidar os ouvintes Para a conferência livre Que vai acontecer em Nilópolis Na quinta-feira agora Dia 20 de fevereiro Né? Das 8 às 16 horas É um treinamento Para entender Que o aborto Não pode ser considerado Uma política pública Para a mulher Se na verdade O aborto É uma violência Para a mulher Né? E é o final De uma existência humana Que vai ser interrompida As inscrições São pelo WhatsApp 21 99684 7888 Vamos vencer a timidez E lutar Por políticas públicas Que protejam a vida Da mãe E do bebê Sejamos nós A mudança Que queremos Para o mundo E assim Segue o nosso Afetuoso Abraço Pela vida Você acompanhou Pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação De Jane Chantre Em defesa Da vida Pela Rádio Rio de Janeiro E aí E aí Abertura